Mãe de cinco filhos e trabalhando como faxineira, Daniela não gosta nem de se lembrar do local onde morava. Eu morava numa palafita, onde a gente não tinha saneamento, não tinha água, não tinha nada. A gente vivia, vamos dizer, um caos. A gente vivia numa situação que era bem... que chega até doer de lembrar, sabe? Mas a situação dela mudou em dezembro, quando conseguiu uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, nesse condomínio em Recife. Isso aqui que eu estou vivendo hoje é um sonho, é uma benção, é um privilégio. E eu só tenho que dizer mesmo que eu sou muito grata por ter ganhado isso aqui, por morar nessas condições que é questão de segurança, questão de ter água encanada, a energia. Meu Deus, é uma benção. Assim como a Daniela, 85% dos beneficiados pela linha que tem apoio do governo no programa Minha Casa Minha Vida são mulheres. Já na linha financiada, as mulheres representam metade dos contratantes. O programa determina que os contratos sejam assinados de preferência em nome da mulher. E no caso das chefes de família que foram abandonadas ou estão separadas, mas ainda estão casadas no papel, elas podem fechar o contrato, mesmo sem autorização do marido. A medida reconhece que as mulheres sofrem mais em situações de vulnerabilidade e, geralmente, são as responsáveis por cuidar dos filhos. A assinatura do contrato em nome da mulher traz uma estabilidade financeira e uma segurança importante. Lembrando que menos de 60% das mulheres com filho estão empregadas no país, sendo que, ao contrário, os homens com filhos, quase 90% estão empregados. Então, esse é um importante instrumento de combate à desigualdade de gênero. Eu posso dizer que eles acertaram muito nisso e todas nós que temos esse privilégio, a gente são muito gratas a eles. Porque eu posso dizer por mim e por muitas outras mães que somos muito gratas mesmo.